Bom dia Brasil, bom dia a todos. Bom, às vezes a semeia é muito longa. Por muitas vezes a gente planta, 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 que até cansa e não colhe nada. E colocamos muitas expectativas no nosso desempenho, em nós mesmos, e no final, não é aquilo que a gente queria. Pelo simples fato que nós, seres humanos, somos insaciáveis. Porque somos egoístas, isso é do ser humano, o egoísmo. Mas, quando você entende que a guerra só acaba quando você deixa de lutar, você continua plantando, você vai semeando. Aí quando você continua a semear e entender que o tempo de Deus não é o seu, e compreender que cada um de nós temos aquilo que a gente planta, a medida e a intensidade da força que você colocou naquele plantio. Então, tenha o discernimento, porque muitas pessoas nascem com discernimento. Eu nasci com discernimento. Eu entendo, eu compreendo as diversidades alheias, as diversidades da vida, do destino, sei lá como você pode chamar isso. Mas existem pessoas que precisam aprender o discernimento. E se aprende. Se aprende com a paciência, com a compaixão e gratidão acima de tudo. Com você mesmo, com o teu próximo, com o destino. Para compreender que tudo tem seu tempo e sua hora. eu vou falar uma coisa muito rápida. Quando eu estava no primeiro colegial, no primeiro ano do colegial, eu ia andando para a escola porque eu não tinha dinheiro para comprar passe e era a única escola que me aceitou como transgênero na minha cidade. E indo para a escola, começou a chover e eu não tinha guarda-chuva. E eu disse, meu Deus, Senhor, eu não vou desistir de estudar. Eu vou até o final dos meus estudos, eu vou até o final desse percurso mesmo que eu sofra, mesmo que... E nem o caminho eu caí. E eu estava de calça jeans, o uniforme da escola, eu só colocava quando eu chegava perto a blusa, né? Para não sujar. Só tinha um uniforme. E começou a chover, eu caí, me sujei de lama a minha calça. E minha mão ficou cheia de barro. Aí, eu não percebi, mas eu, na hora que eu caí, acho que eu caí num caco de vidro, não sei o que tinha na terra porque estava muito chuva, muita lama. Fiquei toda molhada. E o meu caderno, eu protegia meus cadernos comigo mesma. Aí, quando eu estava chegando perto de um toldo, assim, de um ponto de ônibus, eu fui ver, eu estava sangrando. Eu falei, meu Deus! Né? Toda suja. Aí, eu entrei pelo fundo da escola, chamei a guardiã lá, a mulher que tomava conta lá, a faxineira, e falei para ela assim, ai, a senhora, eu posso me arrumar ali? Ela falou, não, filha, vem aqui. Aí eu fui, me arrumei, limpei um pouco, ela me secou com uma toalha. Aí comecei a dizer, adeus, obrigada, senhor. Ela falou assim, por que você está agradecendo? Por que você está? Falei, porque é uma aprovação tudo isso, porque eu não vou desgraçar a Deus, eu não vou desgraçar a vida, o destino, porque está sendo difícil, doloroso, porque está sendo insuportável para mim. Não vou fazer isso, porque tudo isso é uma aprovação. Ela falou, nossa, você é tão nova, e sabe tudo isso? Eu falei assim, é, minha senhora, eu acho que eu nasci com esse discernimento, de compreender, mas de sentir a dor e chorar. Sabe por que eu chorei? Porque doeu. Doeu na alma, doeu na pele, a nossa dignidade, porque estava toda suja de lama, mas eu disse a Deus, obrigada, senhor. Um dia você vai me dar um carro, um dia você vai me dar uma casa, um dia você vai me dar dignidade e estrutura na minha vida. E tudo isso vai ser um aprendizado para mim. Gente, hoje eu moro na Europa, hoje eu tenho uma vida maravilhosa, eu não sou milionário, eu não sou rica, não é isso que eu quero dizer aqui, mas eu tenho uma instabilidade, porque eu plantei, e eu só tenho aquilo na intensidade que eu plantei, entendeu? E nem quis muito mais além, nem quis muito mais, nem quis muito mais aquilo que eu tenho. Eu falo isso para minhas amigas, para a Samanta, para a Paola, para todo mundo, eu falo, eu estou, as minhas amigas falam, nossa, você gosta, você ri sempre, brinca, se diverte, a crise que está o Brasil, o mundo, a Europa, você está sempre brincando, eu digo, gente, eu já tenho aquilo que eu queria. Porque por mais que você lute, por mais que você viva 100, 200 anos, você nunca vai ter o que você quer, você nunca vai fazer do que você quer. Então, eu deixei esse molado egoísta passar, eu não sou mais egoísta, eu não quero tudo o que eu queria, eu não quero fazer tudo o que eu queria, já está bom para mim. Agora, se eu tiver, no percurso da minha vida, lá na frente, algo a mais, amém. Se eu não tiver, amém também. Por isso, às vezes você fala assim, nossa, eu erro tanto, eu me machuco tanto, dou tanta cabeçada, aí eu não mereço. Não, gente, dê graças a Deus que você está caindo, e tentando se levantar, tentando refazer tudo de novo. Porque o recomeço, é muito mais valoroso, que o começo. Por quê? Porque você já aprendeu lá atrás como é que era. E mesmo caindo, você vai falar, não, peraí, não é assim, é desse jeito. Aí você vai caindo, cai de novo. Até que você aprenda esse discernimento, demora um pouquinho, mas não desista de lutar. Por mais que você erre, por mais que você caia, por mais que você entre em deprê, por mais que você se destruturar, não desista de lutar. Porque é isso que Deus espera de você, de qualquer ser humano, tentar lutar. Porque aquele que luta pelo que quer, merece o que deseja sempre. Sem melancolia, sem vitimismo, tá entendendo? Porque ninguém nasceu pra ser vítima, nasceu pra ser lutador. Tá? Soldados. É isso que Deus quer da gente. Tá bom? Então não queira desistir da sua luta, da sua, da sua, daquilo que você acredita, né, da sua verdade, porque você caiu, porque você decepcionou as pessoas que acreditam em você, porque você decepcionou você mesmo, porque você decepcionou Deus. Não desista. Porque Deus não desiste de você. Ele não importa quem você seja, não importa o que você faça. Deus nunca vai desistir de você. Nunca, 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 desde quando você não desista de lutar. sempre pedindo perdão, sempre se arrependendo de coração e de alma e tentando, cada dia, cada vez, ser uma pessoa melhor. Porque por mais que você viva milhões de anos, você nunca vai ser santo. Porque você não é digno. Porque você é só um ser humano, como eu, como qualquer outro na Terra. Nós não somos santos, e Deus sabe disso. Somos apenas meros mortais. Dignos de compaixão e de pena por esse homem tão poderoso chamado Deus. Tá bom? E pra vocês, eu deixo aqui um hino lindo, que eu gosto muito. Tá bom? E espero que sirva pra alguém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor Neste teu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Aí você pode então perceber Que pra ele há algo importante em você Por isso levante e cante Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Não lute de lutar Não desista de lutar Tá bom? Um beijo Giovana Magrini em especial Ao meu marido Pietro Roberto Marinelli E a minha amiga Ana Paola Agrado Samanta Nicasia Todas as pessoas que eu amo do coração Que a lista é muito grande A todos vocês do Facebook Do meu canal do YouTube Não desistam de lutar Porque por mais que você caminhe A luta nunca vai acabar Giovana Magrini Tchau